Bom dia a todos e a todas, ontem a nossa assessoria, seu presidente, estava coletando as assinaturas para a nossa PEC e um deputado aqui, o tal do Diego Garcia, é que é do Paraná, quando viu que era a minha PEC, ele simplesmente rebocou toda a nossa PEC e falou para a minha assessora que desse deputado, que sou eu, esse comedor de Angu com taioba que vos fala, falou que não iria assinar, porque eu fui mal educado com o prefeito de Londrina, e esse deputado Diego Garcia que não tem vergonha na cara, que é um covarde e fala pelas costas, ô deputado, vem falar na minha cara, não fala pelas costas não, seja homem, honra essa cueca que tu veste e venha falar na minha cara, não seja ordinário. Aí você foi defender deputado Diego Garcia que renegou as suas próprias origens, é, você é oriundo de Bandeirantes, cidade abençoada do Paraná, e agora se mudou para Londrina, e agora se mudou para Londrina, é, na intenção disso aí, deputada Benedita da Silva candidato a prefeito da cidade, e eu lanço o desafio aqui, a você deputadozinho em pé de rato, desafio você, eu assino um termo aqui e entrego para o presidente desta casa, Rodrigo Mora, vamos disputar a eleição em você em Londrina, se eu fizer menos voto que você e o povo me aposentar da vida pública na eleição de prefeito, eu renuncio o meu mandato de deputado federal e vou embora de Londrina e nunca mais deputadozinho ordinário Diego Garcia, você vai ouvir falar do boca aberta da cidade, desafio lançado, topa, vem que é isso que eu estou fervendo.